Como montar um home studio, cara? O que eu preciso, o que eu preciso comprar, quanto que eu preciso investir, aonde que eu vou montar, o que eu preciso fazer, me ajuda! Bom, meu jovem rapaz ou minha jovem rapariga, se você não sabe como montar um home studio, eu vou te mostrar como montar um home studio. Logicamente não aqui, né, porque caso você não tenha percebido, tá montado. Mas antes de mais nada, já deixa o like aqui se você gostou da iniciativa, cara. Não, pô, quero montar um home studio, então já deixa o like porque esse vídeo vai te ajudar, tenho certeza. Deixa o like, já se inscreve no canal pra saber os vídeos aí que vai, vai vir aí, vai vir bastante coisa legal. Então vamos lá, a primeira coisa aqui que a gente precisa procurar é algum lugar pra montar o seu home studio, né. Então onde que a gente pode colocar uma mesa, um home studio, essas coisas. Então o lugar escolhido pra mim foi ali. Ali é bom por quê? Porque tem espaço e porque tem tomadas, cara. É bom você ter tomada perto. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa é de uma mesa ou de alguma escrivaninha ou qualquer coisa pra você colocar os equipamentos em cima. E aí a gente entra nas cinco principais coisas que você precisa pra montar um home studio. A primeira coisa que você precisa é de um computador, seja Mac, seja notebook, seja computador, né, os grandões mesmo. Então de um computador, segunda coisa de uma interface, terceira coisa de uma DAW, que é o programa, né, o software que você vai usar pra gravar suas músicas, ou seja, o áudio que você for gravar. Então a DAW, a terceira. Microfone, você precisa de um microfone pra poder se gravar. E em quinto e último lugar, uma monitoração. Você precisa se ouvir, né, seja com monitores de áudio, com caixas de som, com fone de ouvido, enfim. Essas são as cinco coisas que você precisa pra montar um home studio. Então vamos lá, vamos montar os bagulhos aqui. Então a primeira coisa que você precisa, né, daquela listinha que eu fiz, é de uma mesa. Bom, mesa colocada, logicamente você precisa de uma cadeira também junto, né, não adianta nada ter só uma mesa. Agora o próximo item da nossa lista, que tá naquelas cinco coisas que você precisa pra ter um home studio, é um computador. Eu vou usar o meu notebook, que é um Mac, né, um MacBook Pro, que eu tenho ele aqui. Eu uso mais pra editar vídeo, editar alguns áudios também. Então o computador tá aqui, primeira coisa que é o computador já tá aqui. Então a próxima coisa que a gente precisa é de uma DAW. A DAW é o seguinte, DAW é D-A-W, né, que é a sigla pra Digital Audio Workstation, né, a estação do áudio digital. Então que é um programa pra você editar áudio, enfim. A gente tem várias opções no mercado, então tem o Logic Pro, que só serve pra Mac. Tem o Pro Tools, que geralmente você deve ter ouvido falar já no Pro Tools. Que os grandes estúdios usam e tudo mais. Tem o Studio One, tem um zilhão de DAWs por aí. E eu vou usar uma aqui que se chama Reaper. O Reaper é o que eu uso desde o começo, quando eu comecei a estudar. Uso hoje nas minhas produções também. Tem produtor aí de Los Angeles que usa esse programa também. E o melhor de tudo é que ele é de graça. Você pode doar 50 dólares se você quiser, mas você pode usar ele de graça. Você entra lá no site oficial deles, reaper.com. Baixa o programa pra Windows, pra Mac, seja lá o que for. Então a DAW que eu vou usar aqui hoje é o Reaper, por essa questão de você conseguir baixar na sua casa também. Então o computador e o Reaper aqui abrindo. Então já temos o computador, já temos a DAW. E agora falta a interface, o microfone e a monitoração. Essas três coisinhas aqui, o que mais a galera pira. Ai, qual que é a melhor interface? Qual que é o melhor microfone? Qual que é a melhor monitoração? É um fone de ouvido? É a caixa de som? Não sei o que lá. Então pra resolver o nosso problema de interface microfone e fone de ouvido, eu vou usar aqui uma solução muito simples, que é o kit da Scarlett. A Scarlett é uma das melhores marcas aí do mercado de áudio. E eles vendem esse Scarlett 2 e 2 Studio, que é um kit basicamente de home studio que vem. A interface com duas entradas e duas saídas, que tem uns pré-amplificadores muito bons e a conversão dela é muito boa. Que a interface nada mais é do que uma ferramenta pra comunicar, pra fazer a comunicação do analógico, né? Que quando a gente fala no microfone, a gente tá emitindo ondas sonoras, né? A gente tá num mundo físico. E o que a interface vai fazer é pegar esse mundo físico, esse mundo analógico e converter pra zeros e uns, que é o sinal digital. Então, o conversor precisa ser muito bom. Quanto melhor a interface, mais cara a interface também, melhor vai ser o conversor. Então aqui são duas entradas, pode encaixar tanto o microfone, né? Que é o XLR que vem aqui, um cabo XLR, quanto um P10 pra ligar sua guitarra, seu baixo, enfim. Vem um microfone, um microfone dinâmico, muito bom esse microfone, inclusive. Eu fiz alguns testes aqui no canal também. E vem um fone de ouvido, um headset pra você se ouvir. O headset não é lá essas coisas, não é bom pra caralho. Ele é muito bom também pra você se monitorar e tal. Mas pra fazer mixagem, esse tipo de coisa, eu já não recomendo muito. Mas cara, pela interface, pelo microfone, cabo e pelo fone, só pra você se monitorar, só pra você se ouvir, não pra fazer mixagem. Mano, é um puta kit e é esse kit que a gente vai usar ali. Cara, olha o tamanho dessa interface. Mano, eu gosto dela exatamente por isso, por ela ser pequenininha. Mano, ela fica lindona aqui já. E o mais legal é que ele não precisa de fonte, cara. Ele não precisa de fonte, é só você ligar o cabo USB. Esse aqui é um USB tipo C. É só você ligar o cabo USB que ela já funciona. Você não precisa ficar ligando na tomada. Como o meu Mac só tem entrada tipo C, é só eu vir aqui, espeto e já está funcionando. Ó, já ligou aqui bonitinho. Ó, já ligou aqui bonitinho. A próxima coisa que a gente precisa aqui é de um microfone. Então, eu já tomei a liberdade aqui de montar o microfone da Scarlett aqui num pedestal. É interessante você ter um pedestal. Então, eu vou deixar ele aqui, do ladinho aqui, pra gente conseguir mexer ali. Quando quiser gravar, é só puxar aqui pra frente. E é isso. No kit da Scarlett também vem com esse cabo aqui, né? Pra gente ligar o microfone na interface. Então, como vocês podem ver, ó, aqui é o volume do ganho. Eu tô falando aqui e tal, ele já tá reconhecendo aqui a minha voz, inclusive aqui no programa. Então, agora, por último, a gente vai ligar o fone de ouvido da Scarlett aqui, que já vem no kit. E agora, eu posso controlar aqui o volume do meu fone de ouvido por aqui. E, basicamente, é isso. Tá montado o nosso Home Studio da Alegria aqui. Com o computador, com uma DAW, com uma interface, um microfone e um fone de ouvido pra você se monitorar. Então, assim, ele está usual. Você já pode começar a gravar o que você quiser por aqui. Inclusive, se você tá no seu quarto, cara, e você quer gravar voz, alguma coisa assim. A minha sugestão é que você pegue o seu microfone e coloque, sabe aonde? Aqui, ó. Você abre o seu guarda-roupa e você vai colocar o seu microfone aqui no meio das suas roupas, cara. Por que isso? Porque aqui a gente não vai ter reverberação. As roupas, elas vão absorver o som, então não vai ter reflexão nenhuma. Aqui, no caso, quando eu falo, o som, ele bate nas paredes, bate no vidro também e tal. Enfim, então, se você quer uma voz sequinha, você vem e coloca o seu microfone dentro do guarda-roupa. Então, fica uma dica aí pra você. Eu falo mais dicas de Home Studio, assim, no meu curso de Home Studio também. Mas fica uma dica de graça pra você aí. Coloca o microfone no guarda-roupa que você vai ter um som foda. Então, agora, cara, um passo extra aqui. Porque, assim, ele já tá bonito. Você já consegue fazer o que você quiser aqui com ele. Mas, pro seu Home Studio ficar bonitinho, bonitinho, agora a gente vai colocar firula nele pro seu Home Studio ficar digno de tirar fotos e colocar no Instagram. Eu vou colocar uma luzinha. Eu comprei uma lâmpada aqui de LED. Então, eu vou colocar essa lâmpada aqui de LED atrás do Mac ali. E comprei também esse papel aqui, ó. Que é papel que você compra em qualquer lugar, assim. É um papel que eu vou enrolar em volta do meu LED, da minha lâmpada. E colocar ali, então, vai ficar uma luzinha azul atrás. E também uma coisa que pode ficar muito estilosa no seu Home Studio é você comprar, cara, esses quadrinhos aqui. Você pode colocar um quadrinho desse em cima ali do Home Studio. Em cima aqui do seu Home Studio pra ficar bonitinho. Então, cara, eu acho que vai ficar legal. Vou montar aqui, vou ver como é que rola. Bom, peguei aqui, coloquei nesse suporte aqui, liguei na tomada. Então, tá aqui a lâmpada com o papel aqui que eu falei pra vocês. E eu coloco ele aqui atrás do Mac. E, ó, já deu outra cara. Agora eu vou pegar essa fitinha aqui, que é fita, como é que chama? É dupla face. Vou pegar aquele quadrinho que tá aqui. E vou colocar na parede ali. Vamos ver se fica legal. Aí, ó, já ficou mais pá, hein, mano? Já dá pra chamar de Home Studio aqui. Mas, mano, tá lindo. Isso aqui é um Home Studio já, ó. Já tem o microfone, tem tudo bonitinho. Agora sim, cara, se você não tem grana pra, sei lá, comprar um kit desse, né? Um kit desse da Focus Watch deve estar na faixa de uns, sei lá, uns 3 mil reais, 3.500, por aí. Se você não tem grana pra gastar com isso, cara... Ó, eu comecei a produzir com isso aqui, cara. Isso aqui chama Guitar Link, é um bagulho da Bering. Esse aqui meu tá todo surrado, já zoado, porque eu comecei a estudar produção com ele. Ele é basicamente uma interfacezinha, né? Ele tem uma entrada USB na ponta aqui e ele tem uma entrada de instrumento, né? Pra sua guitarra, você pode também colocar microfone aqui se você quiser. E uma saída pra fone de ouvido e aqui você tem um controle de volume da sua saída de fone de ouvido. Então, isso aqui, cara, você compra por uns 100, 150 reais. É uma palavra pra começar, pra você começar a estudar, se você não tem grana agora. É uma opção válida, ao invés de comprar uma interface daquela. E aí, cara, você pode comprar algum microfone que você queira, um microfone baratinho. Tem o BM800, que a galera tem comprado bastante aí, que é um microfone na faixa de uns, sei lá, 150 reais também. Até 100 reais você compra um BM800. É um microfone chinês, claro, mas tá nessa faixa aí de microfones baratos. E de fone de ouvido, cara, tem um muito bom, que é esse pequenininho aqui da AKG, mano. Esse aqui, pequenininho, você deve ter visto em algum lugar já. Ele é um fone bem legal da AKG, ele é pequenininho, ó. Você vê que é bem menorzinho que esse aqui. E a qualidade é igual, ou até melhor que esse aqui, cara. Às vezes eu gosto até mais desse aqui do que desse. Então, fica aí, esse aqui é um fone também, que tá na faixa de uns 80 reais, 100 e pouco também. Você deve encontrar ele. Então, assim, você pode pegar esse kit aqui, que é um kit excelente da Focusrite. Que tá na faixa de uns 3 pau. Ou você pode gastar até uns 500 conto aí. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha te ajudado a montar o seu Home Studio. Espero que você tenha sanado alguma dúvida aí. Se você estava com dúvida sobre microfone, sobre interface. Enfim, espero que tenha te ajudado. E se te ajudou, eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo o que realmente te ajudou. O que você estava em dúvida, o que esse vídeo te ajudou. Porque é uma forma de eu ler esses comentários. Eu leio todos os comentários. E é uma forma de eu ler e me incentivar a continuar fazendo esse canal. Continuar ajudando as pessoas a terem o Home Studio. E a terem oportunidade de gravar o que elas quiserem em casa, né. Porque o Home Studio, na verdade, nada mais é do que um centro de música, cara. Que é um centro que você pode fazer música. Você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode compor. Você pode gravar um EP. Você pode aprender a mixar. Tem o meu curso aí de Home Studio que eu ensino a mixar. Mixar, masterizar e tal. Você pode comprar um curso. E, cara, gastando pouco você consegue lançar a sua música. Lançar o seu projeto aí que você tenha. Enfim, eu acho que o Home Studio é uma ferramenta essencial pra qualquer músico. Pra qualquer pessoa que queira viver de música, viver de arte. Então, fica aí essa dica pra você. Pra você montar o seu Home Studio na sua casa. Aí vai pra parte legal. Se esse vídeo te ajudou a montar o seu Home Studio. Eu gostaria muito que você tirasse uma foto do seu Home Studio. E colocasse lá a hashtag, sei lá. Estúdio Maza. Estúdio Maza. Meu nome é Daniel Maza. Então, Estúdio Maza. Coloca a hashtag lá. Que aí eu vou conseguir, pelo Instagram, consigo ver quem que assistiu o vídeo. Se esse vídeo chegou a bastante gente. Se esse vídeo ajudou a bastante gente. Então, por favor, tira uma foto do seu Home Studio lá. Do seu setzinho aí de música. Tira uma foto. Usa a hashtag Estúdio Maza. Que eu vou saber se você veio pra esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo. Enfim. Um forte abraço pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica bem aí. Fica esperto aí. Porque nas próximas duas semanas aí. Até o meio de novembro. Vai lançar um bagulho muito legal que eu tô produzindo. Então, fica esperto aí. Um forte abraço pra você. E até mais.